Olá estudantes do Goiás Tec, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa trilha de aprofundamento que é comer bem e se exercitar, é só começar. Eu sou a professora Núbia Pontes e eu estou aqui representando o componente curricular Biologia e hoje é o momento que nós temos uma aula inteira e 45 minutos dedicados aos conteúdos de Biologia, como então que nós vamos ajudar vocês a desenvolver todas essas competências, habilidades, alcançar todos os objetivos relacionados a essa trilha, tá? Então já foi explicado para vocês, vou continuar falando também ao longo das aulas, tá? Então vamos começar. E para que vocês tenham clareza, né, de como que eu vou contribuir com a aprendizagem de vocês, eu vou mostrar esse quadro aqui que traz qual é o eixo que vai estar norteando aí os nossos trabalhos, tá? Estamos, eu já expliquei para vocês em momentos anteriores, né, a professora Rose e também a professora Daniela falaram sobre esses eixos que estruturam as trilhas de aprofundamento, vamos começar com investigação científica e dentro deste eixo nós temos uma habilidade específica que é esta aqui, ó, investigar e analisar situações, problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e ou de processos tecnológicos considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Então nós já vamos começar a fazer isso que a habilidade pede, tá? Vamos considerar informações, dados disponíveis na mídia, vamos fazer bastante pesquisa, estudo e o objetivo de aprendizagem que nós vamos ter aqui para um conjunto de aulas e não só para esta aula propriamente dita é investigar a importância dos nutrientes nos alimentos, considerando suas transformações para analisar os efeitos que os excessos e as carências causam no organismo e vocês vão ver, vão perceber que os outros componentes desta trilha vão auxiliar a alcançar este objetivo aqui, tá, que é bem amplo e nós temos como objetos de conhecimento gerais, principais, né, as biomoléculas e suas unidades fundamentais, mas nós vamos ter aí um assunto derivado destes objetos de conhecimento a cada aula, tá, igual vocês podem ver já aqui no próximo slide. Olha só, então para nós entendermos sobre biomoléculas, suas composições e sua importância, nós precisamos retornar um pouquinho aí no que você já aprendeu, tá, então vamos lembrar sobre características dos seres vivos, vocês lembram quais são as principais características comuns a todos os seres vivos? Você deve lembrar, né, aquilo que a gente nunca esquece lá do ensino fundamental, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, né, então no ensino médio você amplia isso e compreende, né, que todo ser vivo, por exemplo, olha aqui na tela, deixa eu ativar aqui a minha caneta, rapidamente, olha só rapidinho, um marca texto aqui, todos os seres vivos, não está aqui, né, no slide, mas eu já digo para vocês, são formados por o que mesmo? São compostos e formados, estruturados por células, né, um ser vivo unicelular tem uma única célula, os pluricelulares tem várias centenas de células, células, né, divididas aí em tecidos que se especializam, mas enfim, são formados por células e além disso, obviamente vão desenvolver ali metabolismo, né, que é o conjunto das reações químicas que acontecem dentro destas células e quais são os dois tipos de metabolismo mesmo? Olha só, vocês já estão cansados de saber, né, o metabolismo de crescimento e síntese é o anabolismo, o de quebra e degradação é o catabolismo, além disso, todos os seres vivos vão ter aí uma constituição química bem particular, né, que a gente estuda em bioquímica, qual é a bioquímica dos seres vivos? Qual é a constituição deles? São formados por diferentes compostos que são ou inorgânicos ou orgânicos, depois nós vamos ver aí detalhadamente cada um destes compostos. Todos os seres vivos também são capazes de se reproduzirem, vocês já sabem, né, quais são os tipos de reprodução, dois tipos básicos, reprodução assexuada, reprodução sexuada e isso então leva a um ciclo vital, né, que é essa questão aí justamente do nascimento, o crescimento, o desenvolvimento de um indivíduo e nós como espécie, todas as espécies são sujeitas ao processo de evolução, tá, por mutação, recombinação gênica e finalmente atuando a seleção natural, tá, então essas são características de todos os seres vivos. E pensando em ser vivo, você já sabe, ser vivo, todo ser vivo é composto por uma célula, eu quero que você considere então esta pergunta, pergunta, o que há em comum entre uma célula e o universo? E eu coloquei aí imagens, né, para que você pudesse observar e lembrar, né, e pensar aí, fazer a sua análise, o que você acha que existe em comum entre uma célula e um universo? Nesse momento aqui, inclusive, mediador e mediadora que está em sala de aula, você, se quiser achar oportuno, pode até dar um pause aí na tela, para que o pessoal interaja um pouco e fale um pouquinho, tá, nada muito demorado, aí uns dois minutinhos, pensando aí, o que há em comum entre uma célula e o universo? Já conseguiu imaginar alguma coisa? Olha, não vou te dar essa resposta agora, porque no final da aula você vai descobrir, tá, mas eu vou deixar uma dica aqui, que é essa frase, dita por este pesquisador, autor, cientista, astrobiólogo, tá, divulgador científico, que foi Carl Sagan, tá, que viveu ali e produziu muito na década de 80, início da década de 90, e disse o seguinte, nós somos feitos de poeira de estrelas. Mas como assim? Então vamos olhar aqui a estrutura, primeiramente, né, fora do indivíduo, vamos pensar no todo, que é o planeta Terra, a Terra inteira. Qual que é a composição química da Terra? Olha esse primeiro gráfico aqui, deixa eu mudar esse marca-texto amarelo para um vermelho, olha esse primeiro gráfico aqui, tá, considerando a Terra inteira, você consegue entender este gráfico e me dizer qual é o elemento químico presente em maior proporção? Se você disse que é o ferro, você conseguiu ler muito bem esse gráfico, tá, então nós temos aqui alguns comentários, olha só, apenas oito elementos constituem quase 100%, 99% da Terra, da massa da Terra. Quais elementos seriam esses? Você consegue identificar? A começar, né, lógico, pelo ferro, tá, temos o oxigênio, temos o silício e aqui no cantinho, né, opa, que é isso, meu Deus do céu, lá entrei na propaganda, e aqui no cantinho, magnésio, níquel, enxofre, cálcio e alumínio, esses outros aí não vamos considerar, vamos contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, mais três, oito, né, oito elementos, tá, aí 90% da Terra consiste em apenas quatro elementos, os principais aí, os que tem maior quantidade, que são ferro, elementos, os símbolos dos elementos, eu imagino que vocês já saibam, né, FE é ferro, oxigênio, SI, silício, MG, magnésio. E se a gente considerar só a crosta da Terra por fora, tá, então, sem considerar ali o núcleo da Terra, vamos ter 35% dela constituída por ferro, já vê que diminui, né, olha só, a maior quantidade de ferro tá ali abaixo, né, da crosta terrestre. E justamente porque a crosta terrestre, então, é pobre neste elemento, tá, e por que os elementos mais leves, eles são predominantes na crosta, então vamos ter assim, olhando esse gráfico de cá agora, eu quero sua interpretação aqui, ó, qual é o elemento químico presente em maior proporção, em maior quantidade, considerando-se a crosta da Terra. É um elemento que forma um gás, é uma dica, olha aí, tá muito fácil, né, olha aqui o tamanho dessa pedaço da pizza, né, oxigênio, 46%, depois a gente vê o silício, né, vem aí o alumínio, uma quantidade menor de ferro, e assim os outros elementos também vão aparecendo. E a composição de seres vivos, como é que fica? Olha, os seres vivos, eles são formados por uma junção de elementos químicos, esses elementos químicos vão ser chamados de bioelementos, tá, e esses bioelementos, ou também chamados de biogênicos, que vão constituir a matéria viva, tá, e vocês se lembram quantos elementos químicos nós conhecemos? Eles estão todos lá na tabela periódica, tá, são, olha aqui, 118 elementos químicos conhecidos, e destes 118, saibam que carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio são os bioelementos primários, são os que são encontrados em maior quantidade, em maior proporção na matéria viva, tá, e temos também, além destes bioelementos primários, temos o fósforo e o enxofre, que também juntos vão compor aí 98% da estrutura corporal de um ser vivo, mas detalhe, os mesmos elementos químicos que existem na terra, como um todo, né, na matéria bruta, são encontrados na matéria viva, tá, nos seres vivos. A diferença é justamente a proporção, o que tem mais em um e o que tem mais em outro, tá, temos ferro no nosso corpo, por exemplo, o que que você acha? Sim ou não? Já ouviu alguém dizer, menino, você precisa comer mais ferro, come feijão que tem ferro, né, pra quê? Pra não ter anemia? Já ouviu falar isso? Então, quer dizer, né, tem ferro no nosso organismo. carbono e o elemento carbono, no caso, é o mais presente, né, a vida, então, é baseada no átomo de carbono, pessoal, você lembra da estrutura aí do átomo de carbono? Já estudou em química isso, né, o carbono é um elemento químico ali que tem no núcleo seis prótons, seis nêutrons e na eletrosfera também tem seis elétrons, o número atômico é seis, né, que é a quantidade de prótons, o número de massa do carbono, que não é radioativo, é o carbono 12, né, e esse carbono, ele tem uma propriedade, uma característica muito especial, que é a capacidade de se ligar de maneira muito estável com outros átomos, formando uma variedade de macromoléculas, tá, e moléculas complexas, como, por exemplo, proteínas, sabe o que é uma proteína, né, já ouviu falar? Provavelmente você saiba alimentos que são fonte de proteína, mas você lembra qual que é a estrutura bioquímica de uma proteína? Nós vamos voltar nisso. E, além do carbono, aqueles outros elementos, onde eles estão presentes? Olha só, fiz aqui um quadro para colocar o de principal que temos sobre eles, tá, oxigênio, ó, eu já disse, ele forma um gás, né, que é o gás oxigênio, o O2, vai participar também da composição da água, né, H2O, e nos seres vivos também, fazendo parte de diferentes biomoléculas, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, o hidrogênio também forma um gás, H2 é o gás hidrogênio, e junto com o carbono, ele está presente em cada uma, em todas as biomoléculas, tá, ele é fundamental também para o metabolismo energético, que é aquele metabolismo relacionado à produção de ATP, lembra do ATP? E o nitrogênio? O nitrogênio, ele forma também um gás, N2, é o gás nitrogênio, bastante leve, bastante presente na nossa atmosfera, faz parte de biomoléculas, como proteínas, enzimas, e também está presente na clorofila. Detalhe, tá, o gás nitrogênio, ele é inerte para o nosso corpo, ele está presente na atmosfera, a gente inspira ele no ar, mas a gente não utiliza ele, do jeito em que entra ele sai, porque a gente utiliza qual? Gás oxigênio, tá, e o S, S é de que? Sulfur, sulfur é o nome, nome em latim para enxofre, tá, daí o símbolo do enxofre ser o S, né, ocorre em menor quantidade, porém importante para muitas funções e está presente também uma série de proteínas. E por fim aqui, o P, que vem do fósforo, tá, com PH, daí, por isso, né, que o nome do elemento, ou melhor, o símbolo para o fósforo é P, e juntamente com cálcio, esse elemento vai participar da formação e constituição de ossos, dentes, e também lá do nosso ATP, né, olha esse P aí, é de quê? É de fósforo, tá, e também dos ácidos nucleicos. Daí você quer lembrar quais são os elementos presentes em maior proporção nos seres vivos. Tem esse macetinho aqui, provavelmente, talvez, né, você já conheça, que é lembrar dessa palavrinha aqui, que é o chomps, tá, que que é esse C, carbono, o H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo, e S, de enxofre, tá, e esses elementos, eles vão se unir quimicamente, tá, os átomos desses elementos vão formar moléculas. Você sabe, né, conjunto de átomos formam moléculas, mas nem todos os átomos se ligam com todos os átomos e você aprendeu isso em química, né, porque isso tem a ver ali com a última camada de valência de cada átomo, ou seja, a quantidade de elétrons que estão disponíveis para poderem participar de ligações químicas. Enfim, esses átomos vão formar moléculas e essas moléculas, elas podem ser no corpo de um ser vivo, compondo ele, né, de dois tipos, temos aqui as moléculas inorgânicas e as moléculas orgânicas. Quais são as inorgânicas? Água, sais minerais, enquanto que as orgânicas são glicídios, açúcares, lipídios, ou melhor, glicídios também chamados de açúcares, lipídios também chamados de gorduras, as proteínas e os ácidos nucleicos, tá, então, as substâncias ou biomoléculas inorgânicas, elas são comuns a toda a matéria, enquanto que as orgânicas vão ser responsáveis por formar macromoléculas. Outra característica importante ressaltar aqui dos seres vivos, que vocês viram lá no comecinho da aula, que é o crescimento e o desenvolvimento, pessoal, olha só aqui, acompanha comigo aqui no quadro. Os seres vivos, vocês sabem que eles crescem ao longo da vida e para crescer precisa de quê? Matéria, né, e essa matéria a gente tira de onde, né, dos alimentos. Então, é o aumento dessa massa seca, que massa seca quer dizer considerando, desconsiderando a água. E nós temos que aumentar o número de células do organismo, né, porque um dia você foi uma célula, um dia você já foi um zigoto, que é aquela célula que resulta da união de óvulo e espermatozoide. Essa célula vai se dividindo. Mas imagina, uma célula, ela se divide, olha, tá vendo aqui a célula grande? Célula grande. Aí ela se divide, ó, duas pequenininhas. Ela precisa, ó, voltar ao tamanho original ali para continuar os processos de divisão e o organismo crescer. Ela tem que metabolizar, tem que produzir substâncias, tá? Então, o crescimento e o desenvolvimento, eles seguem padrões que vão envolver o quê? A genética do indivíduo, hormônios, a nutrição desse indivíduo, metabolismo e as células podem passar por aumento de volume, que é o que a gente chama de hipertrofia, que é quando você vai para a academia, puxa peso, seu músculo aumenta, tá? Ou multiplicação, que origina assim uma nova célula, as novas células surgem, que é quando você está em fase de crescimento, que a gente chama de hiperplasia. Sendo assim, nutrição e metabolismo são processos conectados. Olha só por quê? Porque os organismos vivos, eles precisam se alimentar para adquirir nutrientes e energia para sobreviver. E o objetivo do metabolismo é justamente controlar essa energia e esses recursos materiais para suprir todas as necessidades de um ser vivo. Daí aquela frase que você já deve ter ouvido na forma de uma música, né? Comer para poder crescer faz todo sentido, pessoal. E por falar em comida, as comidas, né? Os alimentos que nos fornecem os nutrientes. E o que que são esses nutrientes? Substâncias encontradas nos alimentos e que vão ter funções específicas no organismo. Esses nutrientes, eles são essenciais para o funcionamento adequado do corpo. E são de três tipos, tá? Energéticos, construtores e reguladores. E separando eles aqui no quadro, ou melhor, na tela para vocês, os energéticos são quem? Carboidratos, lipídios, os construtores são as proteínas e os reguladores são vitaminas e sais minerais. Ai, professora, não tem água. A água aqui, gente, ela não vai ter nutrientes. A água, ela nos traz, ela é um veículo de sais minerais, tá? Você já ouviu o termo água mineral e não é à toa. Se você olhar no rótulo de uma garrafa de água mineral, você vai ver que tem ali uma composição que vai muito além de H2O. Não tem só água pura mesmo, porque água pura não é adequada para o consumo, tá? Então, a água que vem dos riachos, rios, água potável, tá? Água tratada, água filtrada, que a gente consome, que é água doce, né? Ela tem sais minerais. E é isso que eu tinha para falar. Falei até bastante hoje aí, quase que 20 minutos, porque agora eu vou explicar a atividade para vocês, tá? Temos dois momentos. momentos. Momento 1, da atividade 1, é uma discussão em grupo e os mediadores já receberam aí nas orientações quinzenais, tá? As melhores maneiras de desenvolver essa atividade, tem sugestões, tá? Não vou me ater a essa fala aqui agora, né? Para não tomar o tempo da aula, mas eu sugiro aqui, né? Nessa atividade para agora, uma roda, um formato de roda de conversa, com o tempo estimado aí em 15 minutos ou até menos, tá? Para discussão em torno deste questionamento. Você é o que você come? Tá? Ou eu posso afirmar, você é o que você come. Justifique, tá? O que vocês acham sobre isso? O que que essa frase quer dizer? Se eu digo ela afirmando, né? Eu estou afirmando algo que é verdadeiro, algo que é falso, tá? Se eu estou perguntando, e aí? Eu quero saber de vocês, vocês aí, o que que vocês acham sobre isso, tá? Então, mediador e mediador irá conduzir essa discussão aí em grupo. E o momento 2, tá? Esse momento 2 é uma leitura e discussão de texto. Pode ser que não dê tempo de finalizar nesta aula, tudo bem, já está previsto, tá? No planejamento que isso pode acontecer, mas amanhã nós temos a sequência dessa aula e isso pode ser dado continuidade, tá? Então, temos a leitura e discussão de texto e a metodologia aqui, a aprendizagem em grupos, tá? Então, anteriormente era roda de conversa, que é aquele círculo ou semicírculo que envolve todos. E aqui agora eu preciso de pequenos grupos, tá? E a atividade pode ser que demore um pouco mais, de 20 minutos ou mais. E temos aí questões disparadoras que eu já passei para os mediadores, tá? Então, quais são elas? Vocês vão ler o texto primeiramente, né? Obviamente, depois vão discutir em grupo. De onde vem os metais tóxicos presentes nos chocolates citados? É um texto sobre chocolate, pessoal. Estes podem ser considerados nutrientes? Por quê? Tá? Então, é mais do que um sim e não para essa parte 2 aí da pergunta. Você tem que também justificar o seu pensamento, pensamento, tá? E só para deixar ilustrado aqui, para que vocês saibam, né? O texto que vocês vão ler é uma reportagem que eu tirei lá do O Globo, os mediadores têm aí o acesso, né? O link direto. O título, chocolate amargo, metais tóxicos associados a câncer e morte precoce são encontrados em 28 barras, diz estudo. E aí vem, né? A parte de baixo aí descrevendo a matéria. É bem recente, do dia 18 do 12, né? Finalzinho, final do ano passado, último mês, né? Então, tá aí para vocês fazerem esta atividade, tá? Então, dois momentos de atividade. Um primeiro momento é para fazer nessa aula ainda, o segundo momento pode ser iniciado nessa e finalizado na próxima. Ou, vocês que sabem, mediadores, organizar aí da melhor maneira, eu sei que tem um momento do contraturno em muitas escolas, pode também tranquilamente ser finalizada num contraturno, ok? Pessoal, eu encerro a minha fala aqui agora, para que vocês possam ficar aí com seus trabalhos, tá? Podem começar e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho